Um dia trabalhando e sendo melhor amiga de Laricel, vulgo Larissa Manoela, para vocês. Vamos lá, gente. A gente começa o dia ali esperando as câmeras arrumarem. Enfim, a gente já estava prontinhas para a cena e a gente resolveu bater o texto. Porque ator sem texto, vocês já viram, né, galera? Depois que a gente estava com o texto todo afiado, partiu cada um ali fazer a sua coisinha para se entreter. Ela foi no The Sims e eu no Peter Pan. Laricel tinha várias e várias cenas hoje porque ela é protagonista, meus bebês. E eu fico igual um poste do lado porque eu quero ficar fofocando. E eu o dia inteiro assim, porque ela tem muito mais cena que eu. Então eu fico correndo atrás dela para ficar fofocando. Ela trocou mais uma vez de look. Foi fazer outra cena que eu não estava inclusa, mas como era um documentário para vocês, eu fui atrás. Aí a gente já estava gravando a cena e parou para comer ali um lanchinho porque o nosso almoço é 5 horas da tarde. Deu o horário e a gente parou para comer. E, gente, o rostinho é de princesa, mas o estômago da gata está mais do que em dia, viu? A gente jogou no intervalinho ali do almoço.